Fora! Eita tu! Deixa tu! O jogo do pau, a mais bela e velha esgrima nacional, é de origem muito remota, tendo surgido, na opinião de alguns, na região mais montanhosa do Minho, tendo daí expandido para trás os montes e beiras. Devido ao isolamento dos pastores, à agressividade da terra, dos animais ferozes e das gentes, o pau tornou-se arma e companheiro por excelência, tão à mão e fácil de manobrar. O seu manuseamento tornou-se uma arte ensinada e aprendida de geração em geração. Esta arte, conhecida por relatos de cenas de pancadaria que chegaram a envolver aldeias inteiras, o que arrasaram feiras e romarias, ocupa um lugar marcante na cultura popular portuguesa e vem referida em páginas inesquecíveis, saídas da mão de alguns dos nossos melhores escritores, Camilo Castelo Branco, Aquilino Ribeiro ou Agostina Bessa Luís. A origem do jogo do pau na freguesia perde-se na memória dos tempos, mas o início do jogo do pau em Bucos, tal como hoje se o conhece, remonta aos primeiros anos da década de 30 do século XX, altura em que o mestre calado, do vizinho concelho de Vieira do Minho, iniciou alguns jovens de Bucos a troco do pagamento no manejo do pau. Por altura dos anos 50, Domingos Calado, filho do já citado mestre calado, também ensinou o jogo na freguesia de Bucos. Nos ensinamentos desse mestre casseteiro, resultou um grupo de bons jogadores, alguns dos quais, anos envolvidos, mais concretamente em 1966, atuaram em cabeceiras de basto para uma cadeia de televisão alemã. Mais tarde, Adelino Barroso, de Vila Boa de Bucos, juntamente com Custódio Brás, continuaram a tarefa já iniciada, transformando muitos rapazes em hábeis jogadores. Posteriormente, Ernesto dos Santos, que aprendera com os mestres calados, cimentou os alicerces da Escola de Bucos, ensinando essa arte a todos os interessados. Embora com alguns interregnos, mas graças à criação da Associação Desportiva e Cultural de São João Batista de Bucos, em 1980, a boa vontade e esforço dos ainda mestres Ouridos Oliveira e Manuel Urgeis, e de alguns praticantes mais antigos, esta tão nobre arte chegou aos nossos dias. O jogo do pau em Bucos nunca mais parou, continuando as suas pauladas a soar por todo o país e até no estrangeiro. Hoje, o jogo do pau em Bucos é mais do que uma moda, mais do que um mito. É tradição, é cultura, é desporto. Pois, jogar o jogo do pau é prestar culto aos mestres e manter viva a memória e a cultura deste povo.